O Estado volta o melhor do futebol de Luanda. Mister, muito boa tarde. Qual é a avaliação que faz do jogo? Bem, antes de mais boa tarde, foi um bom jogo da nossa equipa. A equipa teve um comportamento muito bom, entrou algo apreensivo. A equipa é extremamente jovem, é constituída à base da equipa de juniors. Como eu estava a dizer anteriormente ao seu colega, nós perdemos muitos jogadores da equipa B e constituímos uma equipa muito jovem. A equipa é extremamente ambiciosa, tem qualidade e a equipa hoje evidenciou isso mesmo. Evidenciou a sua qualidade ao longo do jogo. A equipa foi crescendo no seu processo, na sua identidade e à medida que os minutos foram decorrentes, fomos capazes de mostrar realmente a qualidade que temos. E é isto que nós queremos na equipa B do Petro. Jogadores capazes de enfrentar os desafios que temos pela frente, independentemente da idade e da juventude e da sua inexperência neste campeonato, mas acima de tudo com o caráter de assumir as responsabilidades de quem veste a camisola do Petro. Portanto, foi uma vitória inteiramente justa na nossa equipa. Foi uma exibição que eu considero boa, mas o Petro vai com certeza jogar melhor e vai com certeza apresentar mais qualidade daquilo que fez aqui hoje, apesar de eu mais uma vez reiterar que a exibição foi boa. O que se pode esperar do Petro nesta temporada? Vai-se esperar um Petro ambicioso, um Petro com caráter, um Petro com personalidade, com uma identidade muito própria e acima de tudo com uma grande ambição. É aquilo que podem esperar do Petro e mais uma vez iremos procurar, com aquilo que são os nossos argumentos, disputar este Provincial de Holanda de forma a que consigamos conquistá-lo. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.